Atenção galera do encontro de MCs, a partir de agora tirando uma onda e mostrando uma farinha, MC RECOBAAA! Daquele jeito moleque, diretamente no paraísofones, é nóis quanto mutua! Sou favelado mesmo, sou favelado mesmo, porque é os favelados que a sovinha tá querendo Seu favelado mesmo, sou favelado mesmo, porque é os favelados que a sovinha tá segura DJ Alex! Primeiramente eu quero agradecer, DJ Pilpil, MC Bombom, Patrick, geral aí pelo espaço, DJ Alex! Aê, é assim ó, que as Patricinha gama e o favelado moleque! A Patricinha já olhou e pode participar que admirou, a sovinha da favela pode ver que já fechou Só pagou por nossos críticos, tranquilos e a bem pobre fechou a sua mansão E já veio a gritar, nós te atarrou no meu estilo, no jeito conquistador de Kiki Silber, vou postar Dinofrenas amou, só pagou por meu jeitão, e louco faz com um beijo Falou que era seu sonho, esse era o seu desejo Segura-se pra DJ Alex! Sem maldade vou perguntar, só os sublutes vão gritar Quem não paga simpatia pra boizinho, e quem tem orgulho de ter nascido na favela dá um grito nessa porra Só quem tem orgulho de ter nascido na favela dá um grito caralho Sou favelado mesmo, sou favelado mesmo, porque é os favelados que a sovinha tá querendo Tá ligado que é nóis, pra boi eu não pago pau O neque é nóis, pra boi eu não pago pau Mude que é nóis que só me é vida louca original Aqui é a zona sul, pra boi eu não pago pau Da favela eu sou a voz, é vida louca original Essa é a minha nova, tá pré-verdad no youtube, procurando meu clipe Sou pavelado mesmo pela Nova Marte Show É nóis, moleque Firmeza total, bate palma aí pro Mãe MC Recova É nóis, valeu, agradece Diretamente do Paraisópolis Muitas festas legal a gente fez na Paraisópolis Galera do Brasil inteiro que não conhece É o lugar Ali é o verdadeiro baile Os caras do Rio de Janeiro, aqui nós falamos favela Vai falar comunidade É o verdadeiro baile de comunidade Muito legal Da hora mesmo, Recova, satisfação Fico feliz vendo você aqui, falou mano Que Deus ilumine sua caminhada aí Siga em frente, certo? É muito legal